Abertura Senhoras e senhores, boa noite. Eu sou Belmota. Bem-vindos à primeira edição do Prêmio Saúde. É uma honra para a Editora Abril receber nesta noite alguns dos nomes de maior expressão na área de saúde deste país. Agora, para receber os nossos aplausos e a nossa homenagem como destaques, gostaria de chamar ao palco os autores dos outros trabalhos finalistas na categoria, que também contribuíram muito para a saúde da mulher brasileira. Por favor, vamos receber ao palco Ana Flávia Stein Ferreira, Gisele Azevedo e Mariana Bracha. E agora, eu gostaria de chamar os demais finalistas desta categoria especial na primeira edição do Prêmio Saúde. Convido a subir ao palco a equipe do Grupo de Estudos em Diabetes do Hospital Alemão Oswaldo Cruz e André Reis. Por favor, vamos aplaudi-los. Legenda Adriana Zanotto